Oi, meu nome é Mayra. Meu nome é Roger. Bem-vindos a RM Travels. Hoje vamos a tentar fazer aqui um vlog para vocês. Tomara que vocês gostem de um manantial. E alugamos esse carro aqui por 338 dólares por três dias. E esse manantial fica quatro horas em Miami ou se você tá no Orlando ficar uma hora dirigindo. E aqui os direitos para acampar são muito bem equipados. Tem água para você lavar suas mãos, mas os banheiros também ficam muito perto de aqui. Aqui também tem eletricidade para você poder carregar seus telefones. Tem suficiente espaço para um carro ou também para colocar suas tendas de acampar. Tem uma churrasqueira, é por isso que a gente comprou a lenha no começo. E aqui também tem uma mesa. Perfeito. Esse aqui está o que eu vou fazer aqui. Ah, você quer quebra-cambi? O chão está bom. Mas tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá, vamos lá. E aí, como você está? Vamos para cá. E essa casinha aqui é um museu, onde você pode entrar adentro, mas se você não vai acampar ainda recomendamos vir aqui e passar um dia fazer um piquenique, aqui na frente tem mesas onde você pode fazer piquenique, mas ainda vale muito a pena vir, as vistas são maravilhosas e o Roger está aqui sentado, mas vale a pena ainda se você não pode acampar aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E eu digo, e cursa, e cursa, e cursa. E mamãe só vai ser camarógrafo. Ai, sim. E aqui corria a macita. E essa receita aqui é para quem gosta de acampar e comer bem. Você vai precisar papel alumínio. Então eu só piquei os pimentões e também coloquei cebola, batata e o milho. E o frango eu já trouxe temperado aqui na geleira. Já pronto para colocar aí dentro. Também coloquei a pimenta caiana e sal ao gosto. E para quem gosta de salsas mexicanas apimentadas aqui, a receita. Também coloquei papel alumínio. Depois coloquei na churrasqueira. E acho que demorou 15, 20 minutos para ficar pronto. E agora sim, está pronto. Na verdade, ficou muito bom. E eu fiz também arroz. E é recomendado. E claro, a salsa também, se vocês gostam. E o norte da Flórida é frio em comparação com o sul. Então se você for acampar aqui, venha preparado. Meus pais esqueceram seus cobertores e se sentiram frio à noite. Então venha preparado aqui. Põe o água para o café? Por favor. Estamos a consentir porque passaram frio. Olá! Vamos, te sale aqui, está bem calento. Olá! 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 E aqui é onde nasce a água e eles nos disseram que vocês podem nadar aqui com tanque e aqui nascem Eles falaram que 150 milhões de galões por dia, então é muita água, é muito bonito, você pode mergulhar também quando eles deixam mergulhar Mas esse manantial aqui é maravilhoso, é um dos nossos favoritos, na verdade é muito lindo e eu acho que a gente vai voltar quando a gente pode mergulhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 There was a turd over here. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.